Oi pessoal, Lucas Games trazendo mais um vídeo pra vocês do canal, voltando aqui, então eu trouxe essa, eu faz muito tempo, eu nunca mais traz, e agora nós vamos aventurar do Nether, eu prometi, então eu vou aventurar o Nether, vocês escrevem comentários qual vocês querem, ou continuando o oitavo episódio nosso, o oitavo episódio nosso, tá? Ou vocês querem mais vídeos de outros jogos, tá? Então, vamos lá, tá? Bora pro vídeo! E galera, voltemos aqui, eu trouxe aqui, ó, aqui eu mineirei muito pra você voltar, mineirei tudo isso, é sério, agora hoje fazer o coisa, eu fiz até isso. Agora, o portão vai ser aonde? Aqui, né? Vou botar aqui. Mas eu tô muito inspirado pra esse dia chegar. Eu tô muito logo voltar esse dia. Ainda preciso fazer esse plástico, né? Então, preciso de frente. Tava dentro de casa mesmo. Um frente, né? Vai demorar, então? Então, já volto. E voltei aqui, gente. Então, já fiz isso agora. Bora. Eita. Não é? Fiz uma coisa errada, né? Não é? Ih, fiz uma coisa errada. Tô pegando fogo, meu. Água, água, água. Água. Não consegui pegar água, porque... Ih, não é isso. Não é assim. Puxa vida, meu Deus. Não é isso. Peraí. Eu já volto. Tá? Rapidinho. E, galera, voltamos aqui. Eu fiz, portão. Demorou. Pra com que mais... Obsidian. E... Um, tem uma coisa diferente. Fiz uma coisa diferente. Aqui. Vamos pro Nether agora. Pum! Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô entrando, tô entrando. Eu nunca fui pro Nether. Gente, agora tem a vez com vocês. Quase morri, cara. Meu Deus. Não, coisa ruim. Eu trouxe bloco. Porque, nada mal. Eu preciso de isso. Usar de isso. Pegar isso. E pegar multibloco. Isso é tulisou, então. Tem esses blocos novos. Isso é coisa ruim. Esses blocos novos. Eu não vou morrer. Que bom. Aqui não morre. Só eu metei com... Esses bichos. Daí eu morro. Eu preciso de um monte. Que bom. Eu peguei essa picareta bem nova. Não pode pular nicho. Esse bloco novo faz o que agora, né? Oi. Tudo bem? Não. Eita, meu pai do céu. Eu nunca vi um... Bicho, tá, gente? Bugou aqui. Meu! Quase morri. Por pouco. Não pode perder o portal. Isso é isso. Preciso... Pouco, pá. O vídeo tá ficando curto. O vídeo é curtinho. Ah, é. Eu nem sei. É curtinho. Aqui, não sei. Vocês gostarem. Escreve comentários se vocês querem mais vídeos desse. Ou querem outros vídeos de outras coisas, tá? Então, comenta aí. Vixi, chegou a subir. Que bom. Trouxe, bloco. Que bom. Que pior. Que no triste bloco, né? Que lá embaixo morro. Bah. Vocês querem mais jogo desse? Como assim? Vou voltar pra casa. Terminei 39, cara. Ou depois quero voltar aqui pra pegar mais, tá? Foi bom. O vídeo foi... Cara... Voltei pra casa. Meu Deus. Deixa eu quebrar isso. Um bloco desse. Pra assumir o portão. Vou botar de volta aqui. Tá, o vídeo ficou por aqui. Então, pra vocês gostarem. Deixa o teu like. Escreve o canal. E aperta o sininho. Pra receber todas as novidades. Pra não perder nenhum vídeo, tá? Gente. Então, fui pessoal. Deixa o teu like. Escreve comentários. E aí... Aperta o sininho. Pra receber todas as novidades. Se não perder nenhum vídeo. E também, escreve comentários. Que jogo vocês querem no próximo vídeo, tá? Fui. E aí...